A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá pra você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo pela TV Alego, pela TV Brasil Central, pela RBC FM, pela Rádio Brasil Central AM, pelo nosso YouTube que tá bombando. Daqui a pouquinho com a sua ajuda chegaremos a 400 mil inscritos. Para isso, dê o joinha, se inscreva, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Já são mais de 50 milhões de visualizações graças a você. O tema de hoje, ele é importantíssimo, é atual. Vamos falar sobre o aborto. Quais os impactos na vida da mulher? Quais são as consequências? Comigo, duas gigantes debatedoras com posições antagônicas. Cíntia Dias é presidente do PSOL Goiás. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É um convite imenso, um prazer imenso estar aqui na TVC. Sempre que vocês convidam, a gente tá pronto, porque é de uma audiência muito qualificada, muito importante. Esse tema nos interessa, porque fala sobre a vida e falar sobre a vida é um tema que a gente faz questão de estar presente. A honra é toda nossa. Ana Lídia Agel é grande psicóloga e terapeuta. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem, Rafael Bosconcelos. Também agradeço muito o convite e a oportunidade de debater. Acredito que todo o debate é válido, é saudável e traz pontos de vistas, independente de ser antagônicos, que vem agregar na vida de todas as pessoas. Muito bem, olha só, o aborto voltou a ser debatido no Supremo Tribunal Federal este ano. O assunto tem gerado intensos debates entre parlamentares do Congresso Nacional. Vamos acompanhar esse assunto que está na nossa Pergunta do Dia. A discussão sobre a descriminalização do aborto foi provocada no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. O objetivo é debater o tema com especialistas e representantes de entidades governamentais e da sociedade civil. Tanto o PSOL como o PL tentaram várias vezes nos últimos anos avançar na legalização de projetos descriminalizando o aborto. Mas todas as iniciativas foram rejeitadas pelo Parlamento. Em 2023, o tema voltou a fazer parte das pautas do Supremo, o que provocou debates intensos entre os parlamentares. O senador Eduardo Girão afirmou que não cabe ao STF atuar como legislador positivo e que a revogação do aborto só pode ser feita por lei do Congresso Nacional, por se tratar de matéria penal. A jurista e ex-secretária nacional da família, Ângela Granda, disse que o país tem vivido um supremo ativismo, distante da interpretação fundamentada na letra e no espírito da Constituição. Já para a professora aposentada Lenice Garcia, do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, a legalização do aborto é um tema que nem deveria ser debatido, já que o direito à vida é um direito básico anterior. Com o objetivo de barrar a legalização do aborto, a deputada federal Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei que busca mudar o Código Civil para conferir personalidade civil ao feto. O projeto foi apelidado por movimentos que defendem o direito ao aborto no Brasil pelo nome de Filhote do Estatuto do Nascituro. Segundo o movimento, o projeto ameaça o direito ao aborto legal, até mesmo em casos de estupro e costuma mobilizar a atenção tanto das bases progressistas quanto das conservadoras. Parlamentares da esquerda, entre elas Érica Cocá e Fernanda Melchiona, conseguiram atrasar a votação do projeto de lei. Audiências públicas serão articuladas para o ano de 2024 para os debates sobre a descriminalização do aborto e a existência de personalidade civil ao feto. Diante desses diferentes argumentos, eu deixo a seguinte pergunta. Aborto, quais os impactos na vida da mulher? Muito bem, de maneira geral, o PSOL e o PT têm uma posição na legalização do aborto, na não criminalização do aborto, enquanto o PL e outros partidos conservadores são radicalmente contra qualquer tipo de possibilidade de interrupção da vida. Vamos começar com a Ana Lídia. A pergunta da Andressa é muito direta. Quais os impactos do aborto na vida da mulher, Ana Lídia? Eu gostei muito desse tema, quais são os impactos. Porque quando a gente começa a falar sobre impactos ou consequências até, não está em questão a questão propriamente da descriminalização. Não é sobre poder ou não fazer, não é sobre ser um crime ou não. É sobre os impactos que vai gerar. Então a lei, ela pode até descorrelar que não é crime, que toda mulher pode em qualquer gestação, em qualquer tempo fazer. A questão é que como psicóloga, eu preciso dizer que as consequências são inevitáveis. Então, existem estudos comprovados, para quem quiser checar isso aí, que uma mulher que passa por um aborto, mesmo que não seja provocado, mesmo que seja espontâneo, essa mulher, ela tem uma predisposição de 85% a mais para desencadear uma depressão, até com ideação suicida. Então, a depressão, nós sabemos, que é a doença do século. Nunca houve uma geração com tantas pessoas com depressão. Um dos motivos dessa depressão crescente é também o aborto, que tem sido feito e não é só uma discussão de agora, é uma discussão de sempre, a questão do aborto. Então, como psicóloga, eu preciso dizer que os impactos, que é o nosso tema de hoje, que as consequências, as consequências, independente do que rege essa mulher, do que leva ela a fazer ou não, a escolher ou não, por interromper a sua gestação, é que ela vai ter as consequências inevitáveis. E uma delas é a depressão. Muito bem, essa primeira participação da Ana Lídia, Cíntia Dias, concorda, discorda, quais os impactos da vida da mulher? Eu, na verdade, tenho uma pergunta para a Ana. Se ela conhece muitas mulheres, se ela atende muitas mulheres que já se submeteram ao aborto? Sim, eu estou há 18 anos na área clínica da psicologia. Eu já atendi inúmeras mulheres que passaram pelo aborto, tanto provocado quanto espontâneo. Mas eu gostaria também de dizer que eu sou uma dessas mulheres. Porque eu tenho cinco filhos ao todo. Três aos meus cuidados. Dois já não estão mais aqui. Mas eu sempre falo deles e ensino, conforme a terapia sistêmica familiar, que é o entendimento da árvore genealógica completa, de que todos os filhos, por mais que não estejam aqui, eles fazem parte. Eles merecem pertencer a essa família. Então, não só atendi várias mulheres com depressão, com uma culpa crônica que gerava gastrite nervosa, que gerava ali, às vezes, até automutilação. Uma coisa também que eu percebo... Você acha que elas deviam ser presas? Que elas deviam estar presas? Não, de maneira nenhuma. Então, é sobre isso. Eu acho que uma mulher que passa por um aborto, ela precisa de cuidados de saúde pública. A gente está concordando. O que o pessoal defende, Ana, é a descriminalização. Não é justo que as mulheres paguem por um preço que não é só delas, que é um preço social. Quem defende a vida, defende a descriminalização. Porque as mulheres que você conhece com aborto espontâneo ou, infelizmente, uma interrupção, não são merecedoras de ficar na cadeia. É sobre isso. Ninguém é a favor de aborto. Eu já disse isso várias vezes. Não tem ninguém, nem no PSOL, nem no PT, ninguém a favor de aborto. A gente não acha que descriminalizar vai colocar todo mundo fazendo aborto nos hospitais. Não, a gente tem certeza de que as pessoas vão ser atendidas por uma médica, por uma terapeuta, ela vai ter assistência. Porque os números colocados hoje, e não são números no Brasil, porque o Brasil não faz estudos oficiais, são grupos que fazem esses estudos. Os números da ONU, da OMS, são números assustadores. São números assustadores de mortes, Rafael. De mulheres que morrem. São 200 mil mulheres que morrem porque fazem aborto em casa, por remédio ou por outra coisa, não chegam no hospital. E quando chega, existe um preconceito ainda. Não é justo. E outro dado que é fundamental a gente discutir. Essas mulheres que passam por esse risco, 90% são da periferia. 90% são da periferia. Mulheres negras. Por que as outras que estão mais dentro de um núcleo social econômico melhor, elas têm atendimento, elas têm acesso. Elas não precisam chegar e falar, olha, para o SUS, eu quero fazer um aborto. Não precisa. É sobre isso. A gente quer que diminui os abortos. A gente quer que essas companheiras sejam acompanhadas desde o princípio. Para entender por quê. Porque outro dado importante que também está na ONU é que as mulheres que fazem aborto, elas fazem porque não tem empoderamento econômico. Elas não conseguem falar não para os parceiros. Olha para você ver. Dias atrás, em outra emissora, estavam discutindo sobre a felicidade das mulheres na vida sexual. A do Centro-Oeste e, em especial, a de Goiás, são as mulheres mais infelizes do país. Isso é muito sério. Porque mostra o tamanho. Por que a gente tem um feminicídio tão grande? Por que as mulheres estão desamparadas? É sobre isso. A descriminalização é dizer que você, que conhece uma mulher que já fez aborto, não merece ser presa. Mas que ela merece ser cuidada. Hoje, se estiver lá na lei, se não tiver mudado, e aí a sua reportagem acabou de mostrar para a gente que não, é crime. É crime. E está errado. É saúde pública. Então, eu quero saber a posição da Ana Líria, para ficar claro. Você é a favor da descriminalização do aborto? Não. Eu não sou a favor, por quê? Você é contra. Eu acredito que a pessoa precisa ter conscientização das consequências pós-aborto. Então, a consequência, por exemplo, de ser presa, como uma colega disse aqui, não é a maior consequência. Entende? Porque vamos supor que ela vai lá, tem uma pena leve, mas a questão é a pena, enquanto ela viver, que ela vai ter que carregar. É a pena da culpa, é a pena da depressão, é a pena de pensar assim, ó... É uma prisão perpétua para a mulher? É uma prisão perpétua, vamos falar dessa forma. A gente não merece isso, né, Ana? Agora, o que eu queria dizer, não apenas como psicóloga, mas eu fui conselheira tutelar em Goiânia por três anos, e nessa época também eu fundei a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Goiás. Nós tínhamos todos os municípios do Estado de Goiás falando também sobre essa pauta. Só um parêntese, para ficar claríssimo, para mim, não ficou. Você é contra o aborto. Contra o aborto. Contra o aborto. Você acha que a mulher, ainda que seja uma pena leve, ela deve ser responsabilizada pelo aborto? Para ficar claro. Eu penso que o seguinte... Porque a gente entrou no assunto da descriminalização. Foi a pergunta que a Cíntia te fez. Qual a sua visão? Porque hoje a legislação pune, por exemplo, clínicas clandestinas que fazem o aborto, e pode punir também mulheres que fazem o procedimento. Você acha que a legislação atual é a correta? Ou você concorda com projetos do PT e do PSOL que querem descriminalizar o aborto? Não. Eu quero deixar bem claro que eu sou contra o aborto. E que, para mim, é um crime matar uma vida. Porque uma pessoa não está escolhendo por ela só. Ela está escolhendo por uma outra vida, que aquela vida não merece estar aqui. E que as consequências, volto a dizer, elas são... E, assim, a pessoa não vai poder evitar as consequências. E você usou um termo que eu achei muito forte, porém muito coerente. Porque a pena pior não é a criminalização ou a pena que for ali colocada, mas é a prisão perpétua dentro dessa mulher. Então, enquanto conselheira tutelar, em Goiânia, nós tínhamos como acionar uma rede de apoio para a mulher que queria abortar. Para a mulher que chegava e falava, eu quero abortar. Então, nós tínhamos vários tipos de abrigos e as próprias políticas públicas. Para evitar o aborto, é isso? Para evitar. Então, nós acompanhávamos essa mulher durante toda a gestação. Fazíamos ali todo o tipo de auxílio que ela precisava, tanto alimentício quanto de vestuário. E após, nós fazíamos ali um lobby, uma mediação com o Juizado da Infância e da Juventude, que tem um lugar específico só para fazer a questão da mediação da adoção. Então, nós temos uma lista enorme de pessoas que querem adotar. E se essas mulheres que querem abortar pudessem ter essa consciência de que se elas levarem essa gestação adiante, com auxílio, com suporte de políticas públicas, inclusive, ela vai poder colocar essa vida nas mãos de outra família. Ela vai evitar consequências para ela e vai evitar também o assassinato de uma criança. Ana, você faz uma discussão maravilhosa. Pena que você não começa bem. Porque é incoerente da sua parte dizer que atende mulheres e que é contra a descriminalização, que acha que continua a ser crime. Então, assim, é incoerente da sua parte você dizer que é a favor da vida e não defender que mais de 200 mulheres sejam mortas todos os dias. O aborto, Ana, é o quinto maior causador de mortes maternas no Brasil. O quinto. O quinto. Então, todo esse cenário que você acabou de apresentar no Estado de Goiás não dá conta de 0,0,1%. A gente está falando, Ana, de pessoas que passam por essa situação sem querer passar e que vão chegar até você e que precisam ser acolhidas por você. Mas você está dizendo que elas merecem ser criminalizadas. Então, assim, eu acho que tem um problema aí. E aí, Rafael, eu vejo o problema na questão. A questão do aborto ou da descriminalização do aborto não é uma questão do PT. Não é uma questão do PSOL. É uma questão de humanidade. Vários países, Ana, e eu tenho certeza que você conhece. Mas é humano fazer o aborto? Tem a descriminalização. Ninguém é a favor de aborto. Não, fazer o aborto. Ninguém é a favor de aborto, gente. A gente é a favor de que as pessoas que estejam nessa situação tenham o atendimento que a Ana acabou de dizer. Que tenha a condição de ter esse atendimento. Hoje, isso não é legalizado. Hoje, isso não é legalizado. Não está na lei, em nenhum lugar na lei, um aparo. Olha, se você quiser fazer um aborto, você procura essa clínica, porque lá você vai ter atendimento de SUS, de médico, de terapeuta, vai ter emprego. Cíntia, Cíntia, deixa eu entender de maneira clara aqui, como eu fiz os questionamentos para a Ana Lívia. Sim, claro, fique à vontade. Qual é mais grave? Assassinar um homem de 80 anos de idade ou assassinar uma criança dentro do vento da mãe? O Rafael, essa pergunta tem dois âmbitos, né? Um moral e um fato. Tirar a morte é morte. Isso. Independente de ser, é morte. O aborto é a morte. Exatamente. Como eu vou repetir várias vezes, ninguém é a favor do aborto. Então, alguém que mate um senhor de 80 anos de idade não deve ser punido? Você sabe por que? As mães que quando nascem o neném, isso já foi superado. Quando nasce o neném e causa a morte deles, porque elas entram em depressão, já no ato da morte, a ciência consegue explicar isso. Mas a legislação já prevê isso. Exatamente. E essa situação, ela pode ser evitada e pode ser servida à mulher. A mulher, ela tem que ter o direito... Mas você percebe a dificuldade de você responder a pergunta que eu te fiz? Não, de jeito algum. Por exemplo, eu estou te perguntando de maneira objetiva. Qual é mais grave? Matar uma criança no vento da mãe ou um senhor de 80 anos? Por que? Você acha que uma vida é melhor que a outra? Não. É porque é o seguinte, por que se um idoso... Eu não vou defender que matem o idoso. Se um idoso morrer em assassinato, a gente vai clamar por justiça. Exatamente. Então, não tem mais. Se uma mãe comete o aborto, seria um assassinato também? Exatamente. Eu queria responder a pergunta da Cíntia. Quando você fez a pergunta se uma vida é mais importante do que a outra. Não, eu estou dizendo que não é. Porque o que acontece? Quando vocês que são a favor do aborto, vocês falam que são a favor da vida? Não somos a favor do aborto. Vocês são a favor da descriminalização do aborto? Então, você disse que você gosta de debater sobre a vida. E aí eu vejo a incoerência, porque todo tipo de movimento contra o aborto chama pró-vida. Então, nós estamos ali lutando, todos que são contra o aborto, faz parte de um movimento pró-vida, aonde nós estamos ali pensando em duas vidas. Na vida da mãe e na vida da criança. E inclusive na saúde mental dessa criança. Esse movimento, Ana, defende a arma. A arma é a coisa que mais mata. Então, assim, esse movimento pró-vida, ele anda armado. A gente tem que separar isso. Não, não pode separar. Tem gente que é contra as armas e defende a vida. A gente vive numa sociedade complexa. E pra ser coerente, a gente tem que ser coerente nessa complexidade. Estar a favor da pró-vida e defender a morte de mulheres que cometem aborto, ou crimes de criminalizá-las, não é pró-vida. Estar numa manifestação pró-vida e armado, e usando crianças num colégio militar pra dar ponto, isso não é pró-vida. Isso é, no máximo, assim, sendo muito gentil, hipocrisia. A gente tá falando sobre a situação das mulheres. E eu concordo com você. Nem todas as mulheres querem realizar aborto. E é por isso que a gente acha que se tiver uma lei, se tiver leis pra poder garantir a participação dessas mulheres na cidadania do país, a gente vai entender que as mulheres vão estar vivas e as suas crianças também. Ponto. Segundo ponto, educação escolar. Não é inadmissível uma criança ser estuprada e não saber que ela está sendo estuprada. Porque ela não pode ter esse acesso. Ela só sabe sobre sexo depois que ele acontece. Isso precisa acontecer porque grande parte dos abortos legais são com crianças. São com crianças. Que compromisso é esse com a vida? Que tipo de compromisso é esse com a vida? Nós estamos falando de um outro ponto que é extremamente grave, principalmente no nosso estado. O maior número de jovens mortos é no estado de Goiás. Por quê? Só é importante quanto é feto? Depois que nasce pode matar qualquer um? Tá errado, gente. A gente tem que criar critérios pra acabar com esse problema. E não pra ficar fantasiando, colocando um paninho pra falar que o problema é bonito e não é. O aborto existe. E ele não é legal. E ele precisa ter atendimento médico. A mulher precisa ter acesso ao SUS, a uma rede de apoio. Isso precisa ser concreto. Não pra uma minoria, mas pra todas as mulheres. É justo. É sobre o corpo dela, mas sobre a vida da criança também. A questão do movimento Pro Vida, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Eu não sei de onde você tirou essa informação que ele é um movimento também pro arma, porque eu participei do início do movimento Pro Vida em Goiânia. Na época eu estava no exercício da função de conselheira tutelar e ali nós tínhamos todas as pessoas que professavam todos os tipos de religião. Nós tínhamos crianças, adolescentes, famílias participando desse movimento. Em nenhum aspecto existia a menção da questão das armas. Só da questão de preservar a vida do nascituro. Que hoje eu gostaria de dizer que tem um estatuto específico do nascituro. Porque o estatuto da criança e do adolescente, que é o ECA, ele já predispõe a sua lei que a mãe, desde o início da sua gestação, ela já pode requerer todos os tipos de auxílio alimentício para a sua gestação, porque o estatuto, que é a lei que rege em defesa da criança, já diz que essa mãe está carregando uma criança, então essa criança está respaldada por uma lei, então por conta dessa lei, essa mulher vai ser respaldada. Então ela tem direito. Mas além do estatuto da criança e do adolescente, também agora tem o estatuto do nascituro, que garante que seja preservada essa gestação com todo o auxílio, tanto público quanto não governamental, para que essa mulher tenha a condição de passar pela gestação, parto e após colocar essa criança para adoção. Eu insisto, a fila de pessoas querendo adotar é muito grande. E da mesma forma, eu trato muito do assunto do suicídio. O suicídio, ele é uma busca de uma solução permanente para um problema que é transitório. O aborto também é uma busca de uma solução permanente para um momento que a mãe está ansiosa, está preocupada, está sem amparo, todas essas questões que a Cintia inclusive colocou. Mas é uma solução permanente para algo que pode ser ajustado. Então o que nós estamos aqui é dizendo que tem outras alternativas. Essa não é a única e não vai resolver a vida da mulher, que eu respeito muito. Eu respeito todas as mulheres que tiveram que algum dia abortar ou que perderam, tiveram perdas gestacionais como eu. E não é porque eu sou psicóloga que eu não passei pelo período de depressão, pós-luto da perda dos meus filhos. São filhos que quando eu falo deles eu choro, porque eu gostaria de tê-los aqui. Então uma mulher que muitas vezes, porque ela não tem amparo, ela acha que essa é a única solução, nós queremos dizer que vale a pena você buscar outras alternativas para que você não sofra com isso enquanto você viver. Aonde, Ana? Aonde? Fala só o nome do Instituto. No Brasil. Aonde? Não, aqui em Goiânia. Só onde? Aonde? Quer dizer que aqui, a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela tem o dever de amparar. E aí nós temos organizações não governamentais. Inclusive tinha uma que eu gostava muito, que a gente até fez amizade, que era a Casa da Mãe Sozinha. E olha que interessante, o nome já bem sugestivo. Então a Casa da Mãe Sozinha, uma organização não governamental, ela amparava essas mãezinhas que não tinham nenhum tipo de apoio familiar e muito menos do pai, para que elas pudessem dar continuidade na gestação e aí eles pagavam o parto, organizavam tudo e após ela colocava para doação. E aquelas mulheres se despediam com muita gratidão, sabendo que elas tinham feito o que deveria ter sido feito da forma correta. A gente que está no mundo real e sabe que isso não passa de um, infelizmente, de um estatuto que ainda não conseguiu ter pernas para atender, a gente vai pela Pesquisa Nacional do Aborto, que é o PNA, de 2021. Mostra que uma a cada sete mulheres com idade até 40 anos já fez pelo menos um aborto. O levantamento foi realizado em 2021, houve mais de duas mil mulheres em 125 municípios. Então, assim, dentro da realidade, esse mundo de fantasia não existe. São 800 mil abortos por ano no Brasil. 800 mil abortos. Isso é muito grave. Para quem é para ouvido, por que não vamos resolver o problema? Por que a gente não está falando sobre resolver o problema? Porque eu não discordo da ANA em muita coisa, só que eu não vou fantasiar... E quantas mulheres que morrem por conta desses 800 mil abortos por ano? 200 mil que está aqui. Qual a fonte? A fonte é da... 200 mil mulheres morrem? Organização Mundial de Saúde, OMS, informa que 200 mil recorrem no Brasil. Você misturou os números. No Brasil... Ah, recorrem. Não, minha pergunta é diferente. No Brasil... Dessas 800 mil abortos por ano que acontecem no Brasil, quantas mulheres morrem por conta disso? Ah, sim. Eu achei que elas estavam recorrendo ao futuro. Essa é a pergunta. É certo. Eu não tenho esse número. Tá. Eu não tenho. Eu tenho. Mas eu tenho um número. Eu tenho. Eu tenho. Sim, é o quinto, o aborto é o quinto maior. São números ínfimos se comparado às 800 mil vidas que deixaram de nascer. Eu não acho que nenhuma vida é ínfima. Então, mas por que que quando a gente fala, por exemplo, de 600 mulheres que morrem por ano por conta disso... Feminicídio? Não, 600 mulheres que morrem por conta do aborto. Então, eu não tenho... Por que que a gente acha que a vida dessas 600 mulheres vale mais do que 800 mil crianças que deixaram de nascer? Não, não, Rafael. Não. Não acha. Não acha. Porque quando a gente fala desses abortos, desses números, parece que é só estatística. Não, não são. Parece que não tem consequência nenhuma em relação a isso. Aí, a Ana Lídia também, ela vai poder falar sobre isso. É o maior trauma da vida de uma mulher ou aborto, pela sua experiência clínica? Sim, com certeza. Então, uma mulher, ela passa por muitas dores. Maior que o estupro. Por exemplo, uma mulher que ela aborta, ela vai adquirir agora dois traumas. O trauma do estupro e o trauma do aborto. E o trauma do aborto vai gerar culpa, acusação. Enquanto o trauma do estupro gera uma sensação de injustiça. Eu não poderia ter passado por isso. Mas o trauma do aborto é, eu poderia ter evitado isso. Então, o trauma do aborto, mesmo que seja espontâneo, volta a ressaltar aqui. Que foi o seu caso em duas ocasiões. Que foi o meu caso em duas ocasiões. E que há 18 anos eu trato de casais. Casais, famílias. E que muitos dos problemas desses casais vêm em decorrência do aborto que foi feito ali. Do aborto que foi sentido, que foi provocado espontaneamente muitas vezes. Inclusive, eu gostaria de colocar as consequências que gera para os outros filhos que vêm após um aborto. Porque muitas vezes um filho ele vem, aquele que é visto, como se fosse o único filho. Vamos supor que a mulher ela teve, inclusive eu gostaria até de citar isso, até em ambientes religiosos, né. Muitas pessoas perdem filhos que oraram, que pediram. E aí a mulher, vamos supor, ela perde ali três gestações. Aí ela tem um filho. E aí ela vira e fala assim, nossa, eu tenho um filho depois de ter perdido três gestações. Não, ela tem quatro filhos. E aquele que veio é o quarto filho dela, mas ele está sendo reconhecido como primogênito. E isso gera sérias consequências agora, não apenas na mãe, mas no filho que está fora de ordem. Então hoje existe uma desordem familiar. Por isso tantos níveis de terapia estão sendo levantados. Até de pessoas que não são profissionais da área, como psicólogos ou psiquiatras. Que eu super respeito e valido. Existem vários tipos de terapia hoje que estão em crescente. Por quê? Por conta das desordens familiares geradas principalmente pelo aborto. Então a temática se faz necessária. E quando a minha colega de debate, ela disse que eu falei de uma forma fantasiosa, como era o mundo de fantasia. Eu quero dizer que eu fui uma militante pela causa da criança e do adolescente em Goiânia e no estado de Goiás. Representei também o estado de Goiás no Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares, onde nós nos organizávamos todo o nacional para falarmos sobre isso. E o que a gente estava ali era articulando políticas públicas, tendo consciência de políticas públicas que poderiam assessorar. Então eu quero dizer da minha atuação. Não foi uma fantasia, não foi utópico. Eu atuei na região leste de Goiânia, oferecendo estrutura para toda mãe sozinha, toda mãe sem amparo que buscava ajuda. Mas a grande questão é que muitas vezes a mãe, no nível de ansiedade, ela toma uma atitude sem buscar ajuda. E a questão é que existe sim amparo. Por mais que o Brasil esteja ainda evoluindo em termos de políticas públicas, mas é importante a gente validar aquelas que já existem. Inclusive as próprias ONGs, que eu volto a dizer. As organizações não governamentais, elas estão aqui para assessorar a lacuna que o governo não consegue, o Estado, que o município não consegue. Então existem opções? Sim. E o melhor para toda a família e para a própria saúde mental dessa mulher é que ela busque alternativas, que ela busque ajuda e em último caso ela pense no aborto como uma solução. O melhor seria ela receber ajuda, né? É isso que eu estou falando. Receber ajuda, né? Infelizmente isso não é uma realidade nem no Estado e nem em lugar nenhum no país. Segundo dados de violência, o aumento doméstico, de violência doméstica, aumentou durante a pandemia quase 60% só no Estado de Goiás. Segundo a UFG, na verdade, nem esses dados aqui. Mas beleza, tudo bem. A questão é, quanto mais a gente aproximar a questão do que é real, a questão da moralidade, mais difícil vai ficando. E não é sobre isso, é sobre você. Tem um corpo e você decidir sobre o seu corpo. Mas você decidir sobre o seu corpo não pela sua situação financeira, não pela sua situação religiosa, não pela situação do seu parceiro. Você definir pelo seu corpo por uma orientação sua. você ter condições de participar dessa decisão com muita consciência. Porque segundo, Ana, segundo dados científicos, o que causa as mulheres a ir para aborto, não é porque elas estão naquele momento de crise, preocupada com o corpo... Não, é porque elas não têm como criar. É porque elas não têm... Elas não queriam ter outra gravidez e elas foram forçadas. É porque elas não têm onde morar. É porque elas já passam fome sozinhas. Então, é sobre essas mulheres que a gente está falando. Não sobre a minha vida e a sua, que tem todos os dias arroz e feijão no prato lá na mesa. Não é sobre isso. É sobre mulheres que não estão em locais de dignidade. É dessas mulheres... Calma, deixa eu terminar de concluir meu raciocínio. É sobre essas mulheres. E essas mulheres, elas precisam, Ana, da mesma situação que a minha e a sua, para garantir que essa pauta seja feita com consciência. E não da forma que a gente está vendo o que hoje acontece. E ela tem que ter seguridade, sim. Não para 1% da população, não para algumas pessoas, alguns modelos que a gente pensa em criar. Não é para isso. Mas para todas as mulheres. Todas as mulheres, todas as mulheres do país merecem ter o direito de ter dignidade, atendimento com dignidade, emprego, qualidade de vida. E isso, isso sim, a gente vai discutir. Uma questão moral do aborto. Aí sim a gente assumiria qualquer questão de moral do aborto. Agora, dizer, ai meu Deus, eu acho que o aborto... Não, ninguém é a favor do aborto, gente. Ninguém, ninguém está dizendo, vai lá, vamos descriminalizar o aborto e a primeira clínica que tiver vai poder fazer aborto. Isso não existe, isso é uma mentira muito mal contada. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Trata-se de uma ou duas vidas? De várias vidas. Não, quando a mulher fica grávida. Foi a Ana que acabou de dizer que a família está envolvida, várias vidas. Sim, sim. Então não é só a vida da mulher. Agora, o que não pode... Dentro da mulher, trata-se de uma ou duas vidas? O que não pode, Rafael, é achar que o corpo da mulher é uma prisão de uma sociedade que coloca e condena ela a essa situação. Está errado. A gente precisa discutir o assunto com a pauta do assunto, com a pauta da saúde, com a pauta da pobreza, da miséria, da economia. Não impede você responder a pergunta. Mas eu te respondi. Trata-se de uma ou duas vidas? Várias vidas. Várias vidas. A gravidez. Foi a Ana. A gravidez dentro da mulher. Eu, olha... Porque é o seguinte, o feminismo diz o seguinte, meu corpo, minhas regras, eu mando no meu corpo. Deixa eu te contar uma coisa. Mas quando existem duas vidas ali, por que a mulher é dona da outra vida? Ou o pai também tem sua responsabilidade? Por que a gente critica vários pais negligentes, por exemplo, que não pagam pensão alimentícia? Ah, eu tenho um acordo com você. E aí, né, que é um absurdo, inclusive. Eu acho até. O pai que não dá todo o amparo e o pai não pode ser ouvido nessa questão muitas vezes do aborto. Acho até que o aborto acontece, assim, com uma legalidade tão grande com os pais. Você sabe a quantidade de números de filhos que não tem o nome do pai registrado? Você sabe, Rafael? Que absurdo. Exatamente. Mas será que um erro já explicou? Mas ninguém está discutindo isso aqui. A gente não discute sobre isso. Será que um erro já se culpou? A gente discute sobre o corpo da mulher. Mas se o homem não paga pensão alimentícia, ele é preso. Ele é preso. Porque a mulher controlada nos importa. E a gente não está falando de qualquer feminismo. A gente, olha, a pauta feminista, o movimento feminista, a Ana conhece muito bem, tem uma variedade de temas e dilemas. Eu defendo que as mulheres tenham condições de fazer as suas decisões, mas dentro do contexto social. realizando uma pesquisa, analisando o que está acontecendo com essa mulher para que ela realmente tenha amparo. Ou seja, o bebê não é uma vida. O feto não é uma vida ali. Eu não estou dizendo isso. O feto é um detalhe que tem que ser analisado, se você vai prosseguir ou não. Não, é você que está dizendo isso. E aí, eu como mulher... Estou tentando interpretar o que você está dizendo. Você está interpretando, não. Você está colocando as suas palavras e eu estou dizendo a minha. Eu como mulher, como mãe, como mãe, e sou mãe de duas crianças maravilhosas, dois adultos hoje maravilhosos, acho que as mulheres, elas têm que ter condições reais, efetivas de fazer as suas escolhas. de manter uma relação, de manter uma situação do seu corpo, elas têm esse direito. Mas elas precisam ter garantia de educação de qualidade, de casa, de moradia de qualidade. Não pode ser de lata, não pode ser de lona. Isso não é dignidade. De ter emprego de qualidade. Isso, aí daí sim, a gente vai partir para a pauta moral. Até isso acontecer, eu não posso. Mas o fato concreto são os traumas que a Ana Lídia falou. Os traumas concretos também são as crianças morrendo de fome ou quando são vendidas, porque a mãe não consegue, vai lá em algumas regiões, que é melhor nem citar, que acontece isso. Isso também é trauma. Se a gente for pensar em trauma, a gente precisa resolver o problema da sociedade, Rafael. A psicologia, ela não vai focar na questão do corpo da mulher, mas da saúde mental dessa mulher. De como ela vai viver os próximos anos dela após um aborto. É o que a gente considera também, pelo SIDI, inclusive, transtorno pós-traumático. Então, o transtorno pós-traumático, ele foi um transtorno diagnosticado no pós-guerra. Então, uma mulher que ela passa por uma gestação e ela se submete a um aborto, é como se ela voltasse traumatizada de uma guerra. E o transtorno pós-traumático, ele vai perdurar e vai trazer consequências severas, limitando essa mulher a voltar para a vida comum, limitando essa mulher a ter uma vida saudável por conta do transtorno pós-traumático. Então, sobre o corpo, eu respeito a nobre colega em dizer, ela está aqui defendendo o corpo da mulher. Eu estou aqui defendendo a saúde mental dessa mulher e a vida que ela vai ter após o aborto. É, eu estou defendendo o antes. Estou defendendo o antes. Eu quero que, antes que aconteça, antes da companheirinha chegar lá para você, toda atordoada, eu quero que ela seja atendida antes. Essa é a nossa divergência, Ana. Fazer o aborto de maneira digna. Não. Eu quero que ela seja respeitada como mulher. Eu quero que ela chegue num hospital e que ela não seja criminalizada no atendimento. Eu quero que ela, a partir daquele momento, fale, olha, eu não quero esse filho. E o que eu vou fazer? Que eu tenha uma terapeuta, que eu tenha uma psicóloga, que eu tenha uma assistência social, que vai me acompanhar e vai dizer... Mas a terapeuta não está dizendo que esse é o pior caminho? O pior caminho que é ser atendida? O aborto. Não, mas... O aborto. Não, eu acho que tem um problema aí de conexão. Eu vou repetir, tá? O que eu estou defendendo é anterior ao aborto. Isso. Anterior. Então, eu não estou defendendo o aborto. Isso. Eu estou defendendo anterior ao aborto. Anterior, o que a psicologia vai dizer? Vai dizer que é o maior trauma na vida de uma mulher. O maior trauma que... E ela continua passando fome? E ela continua com necessidade? E ela continua na rua? A situação é na rua? Mas você sabia, Cintia? Eu sempre digo isso em debates que a gente faz sobre o aborto. A mãe do Cristiano Ronaldo queria abortá-lo. Não, mas nós não estamos falando de mãe do Cristiano Ronaldo. Porque foi uma dificuldade momentânea. Imagina que a gente tem que ser inteligente, esse debate é para isso. Gente, eu nem conectei do Cristiano Ronaldo. Você está falando, eu sou jogador de futebol. Jogador de futebol. Esse debate é muito importante. Desculpa, eu nem conectei. Mas a mãe do Cristiano Ronaldo, ela teve, né? Porque o aborto geralmente é feito nas primeiras semanas. Vamos supor que ela teve quatro semanas ali para decidir. Exatamente. Quatro semanas para decidir. É sobre isso, Rafael. E aí ela vai carregar, se ela fizer o aborto, o trauma durante a vida toda. Será que ela está preparada naquela fração de tempo para tomar essa decisão? Se ela tiver acompanhamento... Se ela tiver a noção do todo, a noção de que ela vai carregar um trauma durante a vida inteira. Não sei se a Ana Lídia compactua com esse raciocínio. Problema resolvido, Rafael. Só antes de passar para a Ana. Problema resolvido. Que é exatamente o que a gente está defendendo. Que as pessoas tenham orientação, que tenham condições de poder olhar para o seu corpo e entender o que é. Mas não só esse corpo aqui. O corpo da estrutura social que te contempla. E não olhar sozinho. Olhar com profissionais e com políticas públicas que atendam a sua realidade e que não criminalize ela antes de resolver o problema. Eu queria fazer uma ressalva, já desde há um tempo que eu tentei, que a maioria das mulheres que elas decidem pelo aborto não é pela questão socioeconômica. É porque um filho naquele momento não cabe na família dela, não cabe na vida dela. Então a maioria das mulheres que tiveram a decisão de provocar o aborto é porque elas estavam no auge da carreira. Ou porque elas não tinham ali tempo para cuidar de uma criança. Porque aquela gestação não foi planejada. Então muitas vezes se fala muito da questão socioeconômica, que lógico é uma realidade, nós sabemos que é. Mas a grande maioria, se for fazer um estudo aqui no Brasil, porque os dados que você traz é da OMS, você mesmo iniciou hoje o debate dizendo que não tinha estudos daqui do Brasil. Se a gente for fazer um estudo aqui no Brasil, nós vamos ver que a questão socioeconômica, ela talvez não é a maior porcentagem que leva uma mulher a provocar um aborto. Mas é simplesmente ela entender que aquilo pode ser retirado dela porque não foi planejado. Então nós percebemos no dia a dia, inclusive em atendimento clínico, que tem muitas pessoas adultas que carregam um sentimento também de rejeição porque a mãe tentou o aborto ou porque a mãe não planejou a gestação. Mas essas pessoas depois elas conseguem se reerguer, elas conseguem produzir, formar uma família, mesmo não tendo sido planejadas. Então nós precisamos investir mais, não apenas no debate sobre o tema, mas investir principalmente sobre políticas públicas. Eu acho que falar sobre descriminalizar é refutável, sinceramente, porque eu acho que o maior tema hoje de todos os partidos políticos, e aqui está a presidente do pessoal Goiás, eu acho que a maior pauta que deveria ser levantada por todos os partidos políticos é a política pública para a mãe continuar a sua gestação para que não haja consequências piores para esta mulher. Pensando no direito da mulher, pensando na saúde da mulher, esse deveria ser o ideal. O país, como eu disse, como você acabou de afirmar, internamente a gente não tem pesquisas oficiais, mas outros países que pensam e que gostam de saber o que são a realidade para poder resolver, fazem essas pesquisas por nós, inclusive a ONU. Ok, deixa eu ver nós. A ONU tem no Brasil, há mais, 90%, 50% do, 48% parece que por cento dos abortos que acontecem de forma que provocada, são mulheres de baixa renda. Desculpa, 48% são abortos provocados. Desses 48%, 90% são mulheres de baixa renda. Então, é a questão da baixa renda. Ok, vamos lá então. O ministro da Justiça, Flávio Dino, escolhido pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, já se mostrou contrário à legalização do aborto, segundo a BBC Brasil. Ele é católico, tem 55 anos de idade e já disse, filosoficamente e doutrinamente sou contra o aborto e defendeu que a legislação brasileira não deve ser mexida nesse aspecto. Alguém importante aí, né, que pertencia ao governo Lula e agora vai para o STF dizendo claramente a sua posição, Cíntia. É isso, né, eu tenho todos os motivos aqui que a gente colocou, inclusive o de vocês, né, para dizer que as mulheres precisam ser cuidadas, precisam ser ouvidas, precisam ser pessoas dentro desse estado de direito que tem todos os direitos, menos o direito de ser mulher. Então, não tem jeito, não tem outra forma de fazer isso, né. É colocando o dedo na ferida, os números existem, os abortos acontecem. Se a gente quer que eles parem de acontecer, a gente tem que falar sobre prevenção. E aí, minha gente, doa quem doer, prevenção vem desde a educação, educação inclusive familiar, né, porque a maioria das crianças que são estupradas, são estupradas dentro de casa. Cíntia, você acredita que nós temos só uma vida? De jeito nenhum. Como assim, só uma vida? Não entendi. Você está falando que tem vida para além dessa vida? Que existe só uma vida. Você tem essa conexão? Não, não entendi. Existe só uma vida, eu só vou viver uma vez, você só vai viver uma vez? Ah, não sei, Rafael. Eu só dou conta do que eu consigo ver aqui. Vamos imaginar que a gente só vai viver uma vez. E vamos imaginar também que eu só estou aqui porque eu não fui abortado. É verdade. Isso é clichê. Eu também. Mas é algo óbvio, né? Eu também. É quase um axioma. Você está aqui porque você não foi abortado. Eu também. A Dana Lídia também. É, é isso, é sobre isso. E hoje a gente agradece por estar aqui, né? Por estarmos aqui. E que outras mulheres tenham condições de manter as suas gravidez. Então, para isso, minha gente, não tem outro jeito. É encarar o problema. Porque o problema existe. Não adianta eu fazer essa fantasia. Ai, meu Deus. Não sei o que. É, religioso, não sei o que. Não existe. Resolvam o problema. Vamos resolver. Vamos sentar e resolver o problema. Por exemplo... Aí você falou do SUS. O SUS hoje não dá conta de... Exatamente, é isso. De atender rigorosamente nada? Aí você tem que conversar com a Ana Lídia, que acabou de falar que tem um atendimento essencial e espetacular. Eu acho... Eu acho... Eu estou falando assim... Eu acho que a problemática é maior. Imagina o SUS tomar conta agora dos abortos. Dizer o seguinte, olha, agora... Não, não tem. Eu vou deixar de atender um paciente que está morrendo... Não tem, porque agora a vida não é importante. Que está em estado terminal para atender 800 mil mulheres que querem fazer o aborto no Brasil. O Rafael está dizendo que agora isso não é importante mais a vida. Que é importante o valor econômico, que é gasto pelo SUS. Não, eu estou dizendo que todas as vidas são importantes. Se for importante, precisa atender. O SUS precisa atender. As 800 mil vidas que são interrompidas são importantíssimas. São importantíssimas. Precisa atender. Precisa resolver o problema. Tão importantes quanto as nossas vidas, de quem está debatendo esse tema aqui. Concordo plenamente. Pois não, Ana Lídia. Eu gostaria de dizer que eu sinto muito por toda mulher que teve que abortar algum dia. Que eu sinto verdadeiramente qual é a sua dor, tanto de antes quanto de depois. Eu sinto por aquelas que perderam filhos naturalmente também. Mas eu sou uma pessoa bem esperançosa na ajuda das pessoas, na própria ajuda pública. Não faço parte de um partido político. Mas eu acredito que sempre existe alguém disposto a ajudar. Não apenas as organizações não governamentais, que são oficializadas. Mas vizinhos, pessoas, parentes. Que muitas vezes podem ser acionados, sim. Igual muitas vezes antigamente já foram acionados. Para manter uma gestação. Para depois adotar essa criança. Para impedir traumas maiores para essa mãe e da própria criança ser assassinada. Então, nós precisamos falar mais sobre conscientização. Vou reforçar o tema hoje do debate. Nós precisamos falar sobre os impactos na vida da mulher. A mulher, ela precisa compreender todas as consequências que serão geradas por essa decisão. Que muitas vezes é feita no imediatismo, na ansiedade, no medo até. E que existem pessoas para ajudar. Enumera para a gente, de maneira rápida. A gente não tem muito tempo, infelizmente. Quais são as consequências? Para deixar claro. Quais são os traumas na vida da mulher? Quais são os prejuízos? Enumera, por gentileza. O primeiro que eu enunciei aqui é a depressão. Sem dúvida nenhuma. Inclusive com estatística crescente. Como a doença do século. Então, as mulheres, elas são depressivas. Por serem depressivas, elas também são prejudicadas laboralmente. Então, elas não conseguem ter uma função laboral digna. Muitas vezes, essas mulheres, elas ficam com ideação suicida. Elas pensam muito em morte. Então, primeiro é a depressão, depois é o suicídio. Suicídio. Mesmo se elas não executarem o suicídio, elas vivem, como diz você, numa pena aí perpétua com o pensamento suicida. Por conta dessa depressão e do pensamento suicida, ela se desconecta do marido. Todas? Todas têm depressão e tendência a suicida? Todas, sem exceção? Depressão todas. Todas? Eu quero generalizar aqui, de uma forma bem respeitosa. Toda mulher que passa por um aborto, ela tem sintomas de depressão, podendo chegar à depressão grave. Por mais que a depressão... Onde é essa? Depois eu posso colocar aqui. Onde é o setor? Pode falar, pode falar. Pode falar? O setor marista. Só que eu também atendo socialmente, entendeu? Aí depois a gente pode colocar, atendo online socialmente, atendo em vários tipos de instituições, dou palestras gratuitas, palestras em creches, palestras em escolas, para as mães. Então, eu não vou salvar o mundo. São dois traumas aqui, para deixar claro na sua visão. Ideação generalizada, ideação suicida, dificuldade laboral, dificuldade de conectar com os outros filhos, até mesmo porque ela sente que ela não consegue amar os outros, sendo em vista de que ela assassinou um filho dela. É muito difícil a conexão, tanto com o marido, quanto com os filhos, por isso eu sou uma terapeuta familiar, que consegue avaliar... Você falou algo sério aqui, você falou em assassinato, é isso? O aborto é visto como um assassinato de uma vida indefesa. É isso. Certo, então são pelo menos cinco consequências graves. E aí a culpa do assassinato, só a mulher que aborta é que sabe que ela carrega. Então nós estamos pensando na vida pós, para evitar o transtorno pós-traumático. Existem sim possibilidades, existem sim alternativas que ela possa buscar. Olha só, organizações de direitos humanos e feministas da Argentina realizaram, pouco depois da eleição de Javier Milley, diversos atos pelo país devido ao Dia Nacional de Saúde da Mulher. Uma das pautas foi a defesa da lei do aborto. O deputado Bertier Link, do partido de Milley, afirmou que vai derrubar a lei do aborto. O parlamentar chamou a legislação de selvageria. Milhares de mulheres argentinas foram às ruas em protesto às declarações. Vou começar essa rodada com a Cíntia Dias. É isso, né gente? Mulheres na rua e no parlamento homens. Tão tranquilo isso, né? Tão generalizado isso, né? Tão naturalizado, né? E aí é isso, é sobre isso. E infelizmente tem companheiras mulheres que ainda continuam reproduzindo esse tipo de machismo, né? Tirando da gente a possibilidade da gente discutir a relação com nossos corpos, mas também, principalmente, negando a existência de uma realidade tão sofrida, né? Então, a Argentina, ela fez um passo à frente... Mas o que a Ana Lígia defende é machismo, na sua visão? O que eu vou tentar aqui, eu nem vou... Não quero fazer ataques à fala da Ana Lígia, porque eu acho muito sério, né? E assim, eu tenho discordâncias pragmáticas da fala dela. Então, eu vou até preferir... E eu gosto de outras mulheres. Eu acho que o corpo de outras mulheres não é meu campo de batalha. Eu não quero gladiar com as mulheres, né? Mas a quem você se referia quando disse que tem muita mulher que defende o machismo? Eu estou dizendo que alguma... De maneira geral. De maneira geral. De maneira geral, reproduz. Defende não, reproduz. As mulheres não têm nem condições de defender se elas não estão no espaço... Defender que a mulher não aborte ou não criminaliza é machismo? Numa sociedade, sim, numa sociedade patriarcal, é difícil a gente discutir isso sem essa orientação. Mas não é geral. Não é geral. Não é coisa generalizada. Isso é um ponto de vista. Eu não consigo fazer uma fala. Porque... Desculpa. Não, tudo bem. Fique à vontade. Mais um minuto, sim. Não, não. Fique à vontade. Vocês duas estão conseguindo fazer frases e pouquíssimos programas de televisão. Sim. Não. Não essa oportunidade de uma hora sem intervalo. Sem intervalo. Mas fique à vontade. É porque a gente combinou que seria um bate-bola. Não, não. Pode ficar à vontade. Então a Anabide foi interrompida. Por mim, inclusive. Eu sou muito mal educado. Você foi interrompida também. Não, não. Pode ficar à vontade. Faz parte do debate a gente fazer esse questionamento e essas provocações. Eu não consegui nem respondê-la, né? Fique à vontade. Pode responder. É a questão da Argentina, né? Isso. A gente chega num governo de extrema direita. E esses governos de extrema direita são governos enraizados de muita violência de todas as formas, de todas as opressões possíveis. Isso historicamente, né? E esse não é diferente. Então, chega num período e a gente tem, enquanto brasileiros e brasileiras aqui, sente um lamento muito grande pela Argentina, né? Um governo que nega a situação climática, um governo que quer retomar algumas decisões que colocaram a Argentina à frente. E é isso, né? Do papel social. Então, por isso, é ser solidária a todas as mulheres que estavam na rua na Argentina pra dizer que sobre a questão do aborto, ela precisa ser discutida com as mulheres. E não com qualquer mulher, mas com todas as mulheres. E aí, Rafael, isso é muito grave. Porque nessa sociedade que é patriarcal, nós mulheres, Lígia, não somos pessoas. Nós não somos pessoas. A gente é morta a qualquer momento. Esse prefeito que acabou de ir lá atirar 15 vezes na companheira, porque ela, na ex-companheira, porque tinha um namorado, é determinante pra essa fala. As mulheres não são pessoas. Elas são coisas. Ele tem uma possessão por ela e acha que essa possessão determina se ele vai ficar com ela ou não e quem vai ficar. É sobre isso. Mas isso é a minoria ou a maioria dos homens que agem assim? Infelizmente, isso é a sociedade patriarcal. Isso é raiz do machismo. A maioria do homem é capaz, por exemplo, de achar que a mulher é uma propriedade. Então é a minoria. Sim, sim. Você acha que é a maioria? Baseado em quê? Baseado nos fatos. Quais são os números? Quais são os dados? Baseado nos fatos. 60% de feminicídio crescendo é fato. Certo? Fato. 11% das mulheres não estando no parlamento... Mas dizer que a maior parte dos homens tem essa atitude? 11% das mulheres estando no parlamento é fato. Onde está as mulheres? Na cozinha. Fazendo comida. Fazendo comida para servir. Para servir para alguém. Está errado, minha gente. Está errado. A gente teve uma grande polêmica. As mulheres hoje estão só na cozinha? Ah, ninguém falou isso. Posso falar? Não, você falou onde estão as mulheres? Na cozinha. Você não falou, não? Está certo. Não, estou perguntando. Você falou? Está certinho. Pode deixar a Ana falar. Fica à vontade. Não, rapidinho aqui porque eu não quero ser injusta em hipótese alguma. Você não disse onde estão as mulheres? Na cozinha, servindo as pessoas. O Rafael, ele consegue me tirar do seu. Foi ou não? As mulheres... Você viu o Enem? A redação do Enem? Sem rodeios. Você viu a redação do Enem? É a resposta. Gente, a gente viu as pessoas... Meu Deus. Você não pode negar o que você disse. Você está gravado, Cíntia. Eu não estou negando. Eu não estou negando. A grande parte das mulheres estão para servir. Isso é do patriarcado. Agora você colocou grande parte, ok. Tranquilo. Mas as mulheres estão lá. Agora, infelizmente, não as que moram mais num setor, né? Porque aí elas colocam outras mulheres para servir elas mesmas. Temos dois minutinhos para fechar, Ana Lídia. Eu peço desculpa à minha companheira de debate. De jeito nenhum. Se em algum momento eu a ofendi ou atrapalhei ela a completar alguma frase. E queria te dizer que eu sou a favor da mulher, do direito da mulher. Acredito que essa cultura patriarcal, ela já foi muito extinta. Até mesmo pela postura das mulheres, pela entrada das mulheres no ambiente de trabalho. Hoje as mulheres têm cargos equiparados aos dos homens, salários equiparados. E é uma luta das mulheres ao longo dos anos. Então hoje ainda existem conceitos arcaicos do patriarcado, vindo também do marxismo cultural, que não é uma realidade de fato, né? As mulheres elas estão nos parlamentos, elas estão em lugares de muita importância, inclusive para legislar. E no Brasil faço menção, inclusive, da nossa antiga presidenta, que é do partido que você, inclusive, defende. Que é um partido de esquerda. Mas volto a dizer, para finalizar a minha frase. Eu, como uma profissional da saúde mental e emocional, eu não apenas me refiro ao corpo desta mulher. Igual está sendo mencionado aqui. Mas a saúde mental que carrega o corpo. Um corpo sem saúde mental é um corpo adoecido. Um corpo sem saúde mental é um corpo falido. É um corpo limitado. É um corpo que vai ter muitas consequências e consequências severas que podem ser evitadas sim. Se essa mulher, ao invés de fazer um aborto, por exemplo, em silêncio e clandestino, ela buscar ajuda. Porque muitas vezes a mulher, ela faz um aborto que só ela sabe. E por isso que muitas vezes ela corre o risco de morte. Mas quando essa mulher, ela vai lá e ela abre a boca e pede ajuda. Olha, gente, não planejei. Estou aqui vencendo meu orgulho. Poderia estar resolvendo isso aqui sozinha. Mas eu estou aqui pedindo ajuda. Eu tenho certeza que ajuda sempre haverá. Por isso existem outras alternativas que vai evitar muitos outros tipos de consequências e impactos. Não só na vida da mulher, mas na vida de toda a família e da sociedade. Tomara que isso mude a realidade, né, gente? Deixar uma situação muito clara aqui. Essa esperança. Que é a minha opinião até baseada em informação. Primeiro, quem acha que a mulher é uma propriedade dele, o homem, está errado. É um canalha. Entendeu? Quem comete violência contra a mulher é um canalha. Certo? Perfeito. É um absurdo essas coisas que acontecem. Agora, dizer que a maioria dos homens são assim, não é verdade. E não existem números que provem isso. E vou sair em defesa aqui. Não precisa sair em defesa dos homens, mas a maioria dos homens que eu conheço são bons. A gente geralmente conhece gente com mais ou menos aliados com a gente. São bons. Então deve ser isso. São excelentes e não fazem isso. Agora, eu conheço uma minoria que age dessa forma. Está completamente errado. Agora a gente não pode fazer a guerra dos sexos. Homem contra mulher. Mulher contra o homem. O homem é opressor. E a mulher é sempre subjugada. Não. A maioria das mulheres são excelentes. A maioria dos homens também são excelentes. É nisso que eu acredito. Eu queria te interromper rapidamente, só para fazer uma ressalva, que eu trabalho com a cura do feminino. Que são mulheres que por conta de trazerem suas cargas culturais, esse julgamento e essa crítica com o masculino, hoje nós estamos de mulheres muito mais masculinizadas. São mulheres que elas têm acesso a todo tipo de estética. Por fora elas estão muito lindas, mas por dentro elas estão puramente masculinas. É o que a gente chama de potencializar a energia masculina, porque ela é oposição aos homens. Por conta de crenças limitantes culturais que ela vem trazendo. Então eu tenho um grupo de mulheres específico, onde eu atendo todas as mulheres que querem. Inclusive para esse grupo, esse grupo é gratuito, que é de cura do feminino, para que a gente possa ter uma vida mais leve e respeitando o masculino. Agora você deu um nó na minha cabeça, daqui a pouco a gente vai fazer outro programa. É. Cura do feminino, é isso? Cura do feminino. Cura do feminino. Ele é totalmente em detrimento, em oposição ao feminismo. Feminismo são mulheres masculinizadas em oposição ao machismo. O feminismo, ele é igualzinho ao machismo. Agora uma mulher feminina que está equilibrada no seu feminino, ela respeita não só a ela como mulher, mas ela respeita aos homens. Até mesmo porque ela não poderia ter nascido se não tivesse tido um homem para também fazê-la nascer. Topa o debate depois? Vamos marcar o debate sobre esse tema? Não, mas o que ela falou é muito sério. A cura do feminismo. Muito sério, eu me senti extremamente ofendida. Sou feminista, sou feminista. Acabou o programa, Cíntia. Não acho que sou homem, que quero acabar com os homens. Tenho dois filhos maravilhosos. Você entendeu completamente distorcido. Calma, mulher. Vamos fazer um debate sobre isso depois? O feminismo, ele anda junto, lado a lado com os homens. Ele não quer andar atrás, né? Porque isso que você acabou de dizer que não é uma verdade, no IBGE as mulheres brasileiras recebem em média 78% menos que homens. Isso é retrato do machismo. Então a realidade não é nas nossas bolhas, né? A realidade é o mundo inteiro, é a vida inteira. E aí não é o que a gente quer, o que a gente gostaria que fosse. O que a gente quer e gostaria que fosse era só resolver os problemas. E aí não dá pra viver nesse mundo de Alice e de Barbie, né, gente? Cíntia Dias, presidente do PSOL Goiás. Muito obrigado, Cíntia. Vamos fazer o debate? Vamos sempre, é só chamar que eu sou homem. Feminismo é uma doença? Ai, creio. Vamos fazer o debate. Eu vou ter que ser agora cuidada. Além da cura gay, a gente tem a cura do feminismo. Calma, calma, calma. Que horror, gente. Eu vou sair daqui bem assustada agora. Calma, é uma pergunta. Não, a pergunta não é afirmação. Eu tô horrorizada. Eu tô perguntando se você topa o debate, até pra geral, se você topa o debate. Pode chamar. A reprodução do matílogo que finaliza com ele. Foi muito polêmica nesse final, psicóloga e terapeuta. Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês. E que todos possam ter ouvidos pra ouvir, sem críticas, sem julgamento. O debate sempre será saudável e irá agregar. Eu não estou aqui pra dizer de incoerências. Eu estou aqui pra respeitar o ponto de vista da outra pessoa e também buscar ser respeitada no meu ponto de vista. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.